Agora, diretamente do Centro de Produções, mais uma atração do bem e eu, classificação livre. Fala pessoalzinho, tudo bom com vocês? Mais um videozinho pra vocês aí, ó. Que demais! Voltemos! Uhul! Palmas, palmas pra nós. Ó, valeu. Valeu pelos 451 inscritos, né? Isso, muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigado, valeu, muito obrigado, obrigado. E nós demos uma paradinha esses tempos aí, porque nós tava bem cozidão, né? Deu cozimento. Vamos fazer, bem, vamos fazer aquela brincadeira esse de eu vou ou não vou? É, né? Tô sem chapéuzinho melhor, né? Não sei, é que vai dar briga. Não vai dar briga? Você vai ficar brava? Não sei, né? É? Você vai brigar ou não? Não sei. Ó, eu vou colocar uma fotinha aqui, ver se você vai ou não vai. O que você acha? Vamos ver. Hã? Vamos ver. Ai, ai, ai. Vou pegar o meu celularzinho aqui, porque eu tô com outro celular filmando, eu tive que pegar o celularzinho antiguinho aqui. Ó, Bem, o Claudio Reich. O que tem? Você pega o Claudio Reich? Como é que é? Você vai no Claudio Reich ou vai, Bem? Hã? Ó, Bem, fala, olha. Fala, bem, fala. É um rapaz muito bonito, né? Fez parte da minha adolescência, sentia muito na nação, né? Tinha muito bonito, né? Você vai? Então você vai. Não sei o que você tá falando. Não, eu tô falando, não. Você vai ou não vai? Então eu vou ou não vou. Você vai ou não vai? Eu não vou, não. Você não vai? Não. Você não vai no Claudio Reich? É um rapaz muito bonito. Olha o barbichinho. Ah, acho que até aqui vai, hein? Ai, Pai, para. Você não vai então? Não. Essa aqui, você vai ou não vai? Ah, meu Deus do livro, Eliana. Eu vou, né? Os dedinhos, os dedinhos. Ops, os dedinhos. Onde eles estão? Aqui. Ah, shit. Não sei o que. O Matheus vai chegar. Você vai, velho? Eu tô doando. Você vai? Não. Você não vai no Matheus já chegar naquele outro, como é que é aquele clube que ele fazia lá? O Sport. Quem é essa? Karina Bato. Seus lábios de mel. Oh, Karina. Ninguém. Ninguém. Desculpa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha só. Vai, vai. Eu vou. Eu vou. Você vai no Amaral, velho? Nossa senhora, o cara do Nadikman, ah, o pai vai também, vai vai cara, é desosse, é desosse, não sei, não imagina, aquela musiquinha que tá cantando a novela, rapando a cabeça, não era essa? Não era essa música? Não era que não, e o carinha da caneta azul, caneta azul, azul caneta, caneta azul, quem é essa aí? Juliana Varun, nossa senhora, não, não, Juju, conhece ela? Conhece? Mas você fez a seleção pra mim, hein? Aí eu pego, e daí o Eduardo Costa? Ainda tô aí, olha, olhando pra você, cara, tô nessa foto que você tá me vendo, dá na caneta que você tá me vendo, sou a mentira que não, o Eduardo炎 fez uma reformulação na cara, o cara tá me vendo? pega também, mas você não pega ninguém, cara, quem é essa? Aviene Pazmanter, Eu estou meio idosa Só pega as novidas O Makito Você não pega o Makito? Agora você pegou pesado o Makito E o Stallone? Stallone também Silvestre Stallone Você pega o Stallone? Você pega? O Makito você não pega? Sim Você pega também? Vou pegar o Makito A Angélica não Não? A Angélica? Não A Angélica não Quem é? Não, não Ele também não Não? Ele me dando a hora O Papãozinho estava trocando as ideias com ela esse dia Falou E o Mike Tyson Olha Olha a tatua Joana Olha Não Não Você não vai? Não Você não vai no Mike Tyson? Não Quem é essa? Essa é Essa é gente boa Como é que é o nome dela? Fernanda Não Não Mas a tatua Mas a tatua É puxou o negócio Né? Ô louco Vai pega né? Nossa Nossa Dá pra trocar umas ideias? Ai ai E o Pelé? Ô Pelé Ô Pelé Ô Pelé Ô Pelé Você pega o Pelé ou não? Ô Pelé E o Pelé? Ô Pelé velho Ô não dá pra trocar umas ideias Não dá pra trocar umas ideias com o Pelé Nossa caro de tudo que eu coloquei você só pega o Pelé? Por que você pega o Pelé? Pelé O Estalone Né? No Estalone você pega também? sim Nossa Aí eu pego tudo Olha aqui a nossa produtora aqui pessoal ó A nossa produtora aí ó Olha que bonitinha, puxou o papai Então pessoal, se inscreve no nosso canal Se vocês gostaram ou não gostaram Deixa o like, comenta, curte, compartilha Comenta alguma coisa que vocês querem ver no próximo vídeo Fala alguma coisa pra nós Pra nós inventar o que vocês querem que a gente faça Valeu pessoal, valeu, valeu, valeu Tchau Sumo Tchau